A voz me chama sobre as mãos, de os teus pés, porém falha, Glória a Deus! Glória a Deus, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou o rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei. Glória a Deus, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou o rei, o rei, o rei. Glória a Deus, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou o rei. Glória a Deus, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou o rei. E a brinca de rei do ventinho Só que as águas dê o caminho Por onde quer que chame Leva-me mais tudo do que já estive Minha fé será mais firme Senhor, tua presença E a brinca de rei do ventinho E a brinca de rei do ventinho Por onde quer que chame Leva-me mais tudo do que já estive Minha fé será mais firme Senhor, tua presença E a brinca de rei do ventinho Minha fé será mais firme Minha fé será mais firme Por onde quer que chame Leva-me mais tudo do que já estive Minha fé será mais firme 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 Eu nada tenho, eu sempre venho de Deus Pois eu sempre venho de estar, eu sempre vou passar Onde é pra nos voltar, nascer que tem nada Aleluia, só Ação, oradora, que é portamento orador Eu nada tenho, somente a nossa ação de enfocar Um pouco depois da pandemia, que o ministro estava fingindo na fé Você pensa a costa, é tempo De se relacionar com isso a acontecer Aleluia, aleluia Ele fala, entre agora Aqui vai o dia forte Travou, amiga, ação Olha, não é assim, você acredita Me ajuda, porque pastor, não foi para esconder Nossa emoção Aaaaaah O que é o papo?